Bem pessoal, voltamos com mais um vídeo aqui do canal, nós continuamos no terreno da antiga fazenda que eu postei as colunas do grande galpão, os alicerces de uma grande casa que seria a casa de um senhor chamado Chico Vagem, ele que tinha aqui uma grande fazenda e um comércio muito grande na região onde as pessoas aqui da região, eu vou falar essa aqui é a região em torno da lagoa, eles tinham, afluíam para cá então década de 50, 60, existia esse comércio aqui e nós fizemos uma grande descoberta, que foi o Gabriel que fez essa descoberta é desse poço, vamos mostrar aqui para o pessoal, esse poço aqui que é um poço tubular, você vê que é de cimento que é feito aqui por isso que não é tão antigo, é um cano bem grosso, você está vendo aí, e não é um cano tão novo mas cai por terra aqui, como eu falei, qualquer tipo de pretensão de dizer que essa fazenda aqui tinha mais de 100 anos pode ser que antes dela existisse alguma outra fazenda aqui, alguma outra construção, edificação aqui mais antiga ali mais na frente também nós encontramos um açude, que poderia abastecer aqui a fazenda de água e esse poço ainda tem água aqui foi uma descoberta que nós fizemos hoje andando aqui no terreno da fazenda muitos vestidos aqui, é uma área que demanda um estudo arqueológico muito grande mas a gente sabe que alguns anos atrás existia aqui uma grande fazenda do senhor chamado Chico Vagem a gente vai fazer um vídeo também, entrevistando aqui pessoas que frequentaram esse lugar há 50 anos atrás, tá bom? Aguarde aí que vem mais novidades